Salve pessoal do Balanço Geral, boa tarde, olha que maravilha, estamos aqui nesse ar puro, respirando esse ar puro, essa maresia, a gente veio até Ubatuba, litoral norte aqui de São Paulo, a gente veio aqui para contar para você mais uma daquelas histórias que só o Balanço encontra. A família que a gente vai mostrar para vocês hoje mora no meio do mar. Imagino que é morar num bar, um espaço muito reduzido, muito pequeno. Eu estou muito curioso para conhecer como é a vida em alto mar. O barco não vem até a margem aqui, a gente tem que chegar lá num barquinho, que é exatamente esse barquinho aqui que eles vieram de lá para receber a gente. Está ali o Mark, a Daniela e os dois filhinhos. São eles que vão levar a gente até a moradia deles, revelar como eles moram, como eles vivem, todos os detalhes dessa jornada. Vamos junto? Vamos lá! Bom, gente, já estamos aqui no barco, então saímos ali do bote, subimos aqui. E essa é que é a casa, o recanto do Mark e da família. Vamos entrar aqui, está balançando um pouquinho, isso é normal. O Rogério pode vir aqui também, se precisar de uma força, de uma mão. Então estamos aqui, né, Mark? Como é que é que fala assim quando a gente chega na casa de algum mexicano? Bem-vindos, como dizem aqui, e minha casa é sua casa. Ah, então sua casa é nossa casa. E dá para viver bem aqui, confortável? Sim, sim, sempre muito confortável e muito bem, e, bueno, ao final todo mundo se acostuma a o que tem. E você pode descer e conhecê-lo agora? Sim, claro que sim, bem-vindos. Então vamos lá, vamos conhecer aqui embaixo o que mais que tem aqui na casa do Mark e da Daniela. Bom, e aqui embaixo tem uma outra parte importante aqui da casa, as crianças estão almoçando. Oi, tudo bem? Olha que lindo! Esse aqui é o Pali, né, Daniela? Que lindo! E quantos anos? Três anos. Três anos. E ela? Cinco? Uma e tem cinco anos. Agora, quantos anos já que vocês estão andando o mundo? Dez anos. Dez anos já andando o mundo. Quantos países vocês conheciam? Mais de 30 países. Como é que faz com a escola das crianças? A Daniela está contando que a educação das crianças acaba sendo feita por eles mesmos. Quando eles são muito novinhos, eles acabam mais desenhando, fazendo mais trabalhos manuais e sempre estimulados pelos pais a fazerem atividades. Se a energia do barco vem de onde? O Marco está dizendo aqui que para a energia, um pouco vem da energia solar, mas a quantidade ainda não é suficiente. Então eles precisam também ter um gerador próprio que alimenta todo aqui o barco. O gerador para recargar a eletricidade e também fazemos, desalinizamos a água de mar. Olha, a gente vai entrar na cozinha ali, é um espaço bem reduzido, por isso eu vou pegar uma camininha aqui de mão, obrigado. Eu vou entrar aqui, o mar que está ali, aqui a cozinha. Aqui que tem a máquina que transforma a água salgada em água doura. Esta é a máquina que faz de água, estes são os filtros. Certo. E aqui tem, então o água entra, normalmente o CV se conecta, arranca, para isso precisamos o gerador, o 10% faz de água doura, o 90% volta ao mar. Esta é a máquina mágica que faz de água doura. Bom, e aqui nesse espaço aqui tem tudo que vocês precisam, aqui é onde lava a louça. Uma torneira de água do mar mesmo. Esta é assim, direto a uma torneira de água de mar, para quando estamos em alta mar e o mar está limpo, podemos lavar a louça. Temos água dulce, que tem água fria e quente. Água doce, água fria e quente, água própria. E esta é a água que filtramos outra vez mais para beber. Aqui tem que ficar tudo bem preso para não abrir na outra navegação, né? O fogão aqui mexe, balança junto com o mar e estabiliza o que está no fogo. Se você põe aqui um copo com água, não tira. Não caiu na gota. Olha aqui, nós temos um dos quartos, que tem duas camas. Do lado esquerdo, mais um quarto, que é onde o casal está. Aqui, a gente segue andando, porque tem um banheiro de cada lado. Um banheiro para visita e um banheiro para eles. E aqui é o quarto das crianças. Conversei com o Mark e descobri como é o sistema de funcionamento aqui do chuveiro. Na verdade, desmonta aqui. É só desmontar a bia e aí vai aqui em cima. E aqui é que toma um banho. Está até saindo uma aguinha aqui. E a água fica toda aqui embaixo. E depois precisa bombear. Tem que tirar essa água aqui depois para que ela não fique acumulada aqui. e não atrapalhe. Então, ó, esse aqui, que é o chuveiro da família em alto mar. O sonho deles começou com conhecer o mundo e depois se expandiu. Já que estavam ali nessa viagem, poderiam deixar uma mensagem positiva e uma mensagem de preservação. A ideia é sempre transmitir um mensagem de sustentabilidade, de ser responsáveis. Gente, olha, eu adorei conhecer. Mark, muito obrigado por receber a gente aqui. Obrigado, viu, Daniel? Adorei conhecer vocês, conhecer seus filhos, a casa. Eu achei muito bacana e principalmente porque tem essa mensagem positiva. Agora, cabe mais um aqui? Eu posso ficar aqui? Sim. Vem cá, você é sua casa. Ah, vou ficar por aqui então, tá, gente? Tchau, tchau. Obrigado. Ah, tem que trabalhar, entendi. Não é só ficar aqui dormindo na vida boa de férias, não. Tem que trabalhar. É, não, eu acho que eu vou voltar então. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.